E aí, Deve? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui com o T-Code. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre rotas. Vai ser um vídeo bem rápido. Eu quero contextualizar vocês e trazer um conceito aqui muito importante para desmembrar um pouquinho da rota e entender de forma abstrata como ela funciona. De forma concreta, a gente já construiu. Vou mostrar o código que a gente já tem. E se você não assistiu os últimos vídeos, você precisa assistir. É muito importante. Não se esqueça, obviamente, de se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana está saindo vídeo. E se você realmente curtir esse vídeo, aperta o curtir aí para me ajudar e compartilhar com seus colegas. Belezinha? Bom, chega de conversa. Vamos entender aí como funciona a rota e por que ela é tão importante dentro de qualquer API. Mas tudo isso, obviamente, a gente vai ver depois da nossa vinheta. E aí, Devin? Seja bem-vindo à tela do meu computador. Você está vendo aí essa tela? Esse é o último código que a gente tem no nosso projeto. A gente entendeu na última aula vários conceitos aqui importantes. Então, se você não assistiu, assista, que vai ser importantíssimo para o seu conhecimento. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou fechar aqui o Explore e vou dar mais um zoom, porque a gente vai focar muito nessas três linhas aqui do nosso projeto. Isso aqui a gente chama de rota dentro de uma API. E a rota, galera, é constituída, composta por três itens principais. O método HTTP, no nosso caso, é o GET. Então, a rota tem três itens. Ela tem o método HTTP. O método aqui saiu bem bonitinho, né? Deixa eu colocar em inglês, que vai dar certo. Método HTTP. Name, que é a rota em si. E function. E aqui a gente pode chamar de callback. Esses são os três itens principais de uma rota. O método HTTP, o nome dela e a função que ela executa. Toda a rota vai ser acessada pelo cliente. Então, a porta de entrada da nossa API, do nosso back-end, é a rota. Por isso que ela é tão importante, por isso que a nossa API roda em torno da nossa rota. Dentro da rota, a gente tem um nome e tem a função que ela executa. Isso é um padrão em qualquer linguagem de programação. Óbvio que, em cada linguagem de programação, isso é mostrado e escrito de forma diferente. Eu vou explicar, no JavaScript, com o Express, como a gente escreve esse conjunto de método HTTP, nome da rota e função. E eu coloquei um callback aqui, já já eu explico o que é ele. Quais são os principais métodos HTTP existentes aqui para a gente utilizar e que a gente vai utilizar nesse projeto? O get, que pega alguma informação, pega uma info. Nós temos o post, que cria uma info. Nós temos o patch, que altera toda a info. Isso é muito importante. Altera toda a info. Então, eu tenho um cadastro de usuário. O patch altera todo esse usuário. Todo, ele completo. Tenho aqui o patch, que altera parte da info. Então, eu tenho um cadastro de usuário. Em vez de eu alterar o nome, a idade, o nascimento, tudo de uma vez, eu quero alterar só o nome. Eu uso o patch. Tá bom? E tenho o delete, que apaga uma info. Beleza? Então, get, post, patch, patch e delete. Patch, patch, fazendo aí a alteração. E esses carinhas aqui formam para a gente o acrônomo de palavras do CRUDE. Que é o create, read, update e delete. Então, criação é o post. Leitura é o get. Update é o put ou patch. E o delete é o próprio delete. Tá bom? CRUDE vai ser uma palavrinha que vocês vão usar muito. E para que a gente utiliza método HTTP? O que é um método HTTP? Galera, método HTTP é a forma com que a internet se comunica. Então, se você entrar em qualquer site, você vai perceber. A gente até entrou e executou o nosso projeto na aula passada. Vocês viram que era HTTP, dois pontos, barra, barra. E eu até dei uma breve explicaçãozinha sobre isso. Entrando um pouquinho mais a fundo, o HTTP é a forma que a gente se comunica com o cliente e com o servidor. Cliente e servidor, requisição e resposta. Que é o que a gente está tendo aqui na rota, requisição e resposta. Tá bom? Então, esse método é importantíssimo. E utilizar um método correto faz com que sua aplicação tenha boas práticas de programação. E que sua API seja uma API REST. Uma das coisas que falam que você está construindo uma API REST é o uso correto dos métodos da HTTP. E a API REST, galera, o REST, não se engane. Não é uma forma técnica de falar. REST são boas práticas. É um manualzinho de como você tem que criar. Isso por quê? Para gerar cada vez mais facilidade na manutenção das APIs criadas dentro das empresas. Beleza? Bom, então os métodos já foram apresentados. Vocês já conhecem ele. A gente vai utilizar todos eles. Qual que é o segundo item da rota? É o name. Antes de entrar no name, vamos identificar o método HTTP dessa nossa rota? Então, app a gente sabe que é o express. .get Então, identificamos que na nossa rota aqui, o .get, esse get aqui que é uma função. Inclusive, vou apagar tudo dentro dela para a gente ir construindo devagar. Esse get é o método HTTP. Beleza? Que é o de pegar alguma informação. Próximo item. O nome. Então, o nome é um valor. Então, um valor dado. Na verdade, não um valor, né? Um identificador da rota. Para acessar a minha rota, eu preciso entrar exatamente no nome correto. E dentro dela, ele vai executar alguma coisa. Tá bom? Mas eu só consigo acessar essa rota se eu acessar, no caso aqui, .home. Beleza? Ou ponto aqui, sei lá, route. Barra route, né? Ponto não. Então, quando eu acessar barra route, eu vou ter acesso a essa rota específica, que é uma rota do método get. Então, barra route. E o que ela executa? O segundo parâmetro aqui do get no express é uma Aron Function, uma função anônima, que recebe dois parâmetros, a requisição e a resposta. Então, uma Aron Function aqui que eu já expliquei também na última aula, mas é uma função anônima aqui, utilizando essa Aron Function bonitinha. Ela é uma função responsável, responsável sem acento mesmo, por executar algum comando. Isso é muito importante, tá? Essa função, ela vai receber requisição e vai retornar uma resposta. Essa requisição nem sempre vai ter algum valor. Ela pode ter algum valor dentro do parâmetro, dentro do body, enfim, a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Mas nem sempre ela vai ter um valor. Às vezes eu só tô fazendo uma requisição, a minha rota é um get, então não necessariamente eu preciso passar algum valor de requisição. Eu faço a requisição e espero uma resposta. E ela é responsável por executar um comando. E por que callback? Ela é chamada por trás. Então, toda função que é executada dentro de outra função é chamada de função de callback, porque ela é chamada por trás de outra função. Então, aqui nessa função, o que a gente pode executar? Qualquer coisa. Por exemplo, se eu criar aqui uma const soma e pedir aqui pra somar um mais um, eu posso mostrar na minha res.send a minha soma. Envio minha soma pro meu usuário. Tá? Então, minha rota, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Lógica, não lógica. Acesso ao banco de dados, retorna informação, mouse informação, altera informação, qualquer coisa, a minha rota é capaz de fazer. If else, você que já estudou um pouquinho de JavaScript. If else, loop, qualquer coisa, galera. Qualquer coisa. Quer dizer, o if else a gente usa bastante, ou case, pra validar a informação. Então, pô, eu tenho um formulário, preencho o formulário lá e todos os campos têm que ser enviados. A gente vai ver isso, a gente vai ter isso. Eu posso criar um if. Se todos os campos estiverem aqui, prossiga. Se não, retorna uma mensagem de erro. Aí a resposta não vai ser um ok, vai ser algum erro. Ok? Então, agora, ao invés de route aqui, eu vou trocar pra soma o nome dessa rota. Então, se eu acessar a rota soma, ele vai executar essa função de callback, vai fazer a soma aqui de 1 mais 1 e vai retornar pra mim a soma. Vamos ver se funciona? Pra isso, a gente precisa rodar nosso servidor. Então, é só abrir o terminal com ctrl, aspa, simples. npm run dev. Então, npm run dev, ele vai rodar pra gente com o no demo. A gente já aprendeu isso na última aula. E eu vou abrir aqui meu navegador. Vou dar um f5 aqui. O localhost, ele não tem a rota get. Então, preciso chamar aqui a rota soma. É um acesso que eu faço. E ele fala que ele deu invalid status code pra 2. Porque ele não identificou que isso aqui, galera. Apertei o x e só minimizou, tá? Tá rodando ainda meu servidor. Ele não identificou que isso aqui é um valor numérico que eu quero passar pro meu cliente. Como eu posso falar pra ele? Cara, é um valor numérico. Lembra que as requisições que são feitas através dos métodos da HTTP são feitas através de um arquivo JSON? Antigamente até utilizavam a XML, mas hoje em dia o JSON é mais famoso. Que não passa de um arquivo de texto. JSON é apenas um arquivo de texto. Olha que massa. Se eu, em vez de send, falar que eu tô enviando um JSON, ponto JSON, olha a resposta que ele vai me dar agora. 2. E se eu quiser somar 100 mais 1? Ele vai me retornar. 101. Beleza? Então ele joga a resposta pra mim aqui na tela como um texto. Como um valor real. Uma segunda forma é eu manter o send. Envolver aqui esse soma com chaves. Ele vai ser uma chave, né? Eu dou dois pontos aqui e coloco soma. Quando eu coloco ele entre chaves, eu crio um objeto. E todo objeto tem uma chave e um valor. Então eu coloco aqui a chave e o valor. O valor é a constante soma. O resultado agora vai ser um pouquinho diferente, porque ele retorna pra mim um JSON. E no meu navegador, eu tenho uma extensão bem bonitinha chamada JSON Viewer. Que eu espero que você instale aí, porque vai te ajudar a enxergar arquivos JSON aqui no front-end. Aqui no front-end não. Aqui nesse cliente, entre aspas. Beleza. Então, ele me retornou que a soma é 101. Perfeito. É isso que eu pedi. É isso que ele me retornou. Ok. Já entendemos então a composição de uma rota. A rota é composta por um método HTTP. Um nome. É uma função de callback que vai fazer toda a lógica do meu projeto. Validar dado, buscar dado, trazer dado, mostrar. Tudo que eu vou fazer, eu vou fazer dentro dessa função. Mas existe uma coisa muito importante que a gente vai precisar fazer. Pra que a nossa aplicação tenha uma arquitetura de mercado, uma arquitetura bonita. O que a gente vai precisar fazer, galera? Eu vou aqui nesse rota, eu vou só recolher ele. Eu vou deixar as explicações aqui, mas eu só recolher pra gente enxergar a tela melhor. A gente vai precisar desmembrar essa rota. Eu vou precisar que essa função de callback esteja em um outro arquivo e a rota em um outro arquivo. Pra quê? Pra que eu tenha mais liberdade e pra que eu tenha organização. Isso é um dos fatores aí de clean code. Quando você ouve clean code, que é código limpo, é essa separação dos elementos para a organização. E também faz parte um pouquinho da arquitetura do nosso projeto. Beleza? A gente vai falar sobre arquitetura no próximo vídeo. A arquitetura entra em base de dados, tudo que a gente vai precisar fazer. A gente vai fazer uma arquitetura bonitinha no miro. Mas é importante que vocês entendam rota antes. Pra que depois vocês entendam porque a gente tá desmembrando. Então, o nome da rota aqui, ó. Essa parte de app.get e soma aqui o nome da rota. Ela pode ser desmembrada desse outro carinha aqui. Tá bom? E essa função de callback a gente vai chamar de controller. Ele vai controlar aí as requisições. O acesso ao nosso banco de dados a gente chama de service. E aqui a rota especificamente a gente chama no arquivinho route. Tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo. Não tenham pressa, vai dar tudo certo. Já vou fazer a arquitetura bonitinha aqui pra vocês. Vou falar qual vai ser a nossa base de dados, como a gente vai utilizar. Tudo bonitinho. Beleza? Por hoje é isso. A gente entendeu nesse vídeo o que é soma. E eu espero que você tenha curtido. Galera, que massa é você, lindo, linda, que está aqui neste momento assistindo eu em tela cheia. Porque você é uma pessoa muito especial. Você assistiu o vídeo até o final. Você me ajuda pra caramba em engajamento. E se você realmente curtiu, se esse vídeo tirou, esclareceu algumas coisas aí da sua mente que você já tinha aprendido e não tinha entendido direito. Aperta um curtir. E se realmente valeu a pena assistir esse vídeo, vai no Valeu aqui, paga um cafezinho por Ticode. Não se esquece de compartilhar com seus amigos. Curtir de novo, né? Já falei? Curtir. Se inscrever no canal e ativar o sininho porque eu estou postando vídeo aqui a monte. De monte. Então, fica ligado, fica ligada porque tem muita coisa boa vindo. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre arquitetura, vai montar uma arquitetura bonitinha, vai desmembrar essa rota. Vai ser muito legal. Eu te espero. Até lá. Falao. Tchau, tchau.